Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que foram publicadas pela Marvel até meados dos anos 80, que foram publicadas depois pela Dark Horse, o universo expandido, que fez esse cenário que a gente gosta continuar vivo. Não morrer, sempre se modificar. Aí saíram novos filmes, e a gente está no momento de uma franquia com altos e baixos, porque tem muita coisa sendo lançada, tem muita interferência das produtoras, da Disney, agora especificamente, mas é um cenário, uma franquia no ponto de vista econômico, mas é um cenário muito rico, de muitas coisas podem acontecer. E sempre que existe uma data comemorativa, algumas revistas, no caso dos quadrinhos, podem ser lançadas para comemorar, normalmente, uma historinha bobinha sobre um período, sobre um personagem, uma história que não se encaixa, ou que não tem relevância nenhuma na cronologia. Canalhas, Rebeldes e o Império vai trazer várias historinhas, é um encadernado de 240 páginas, ele vai trazer várias historinhas de personagens, e de momentos, talvez, até irrelevantes, que prenunciam o retorno Jedi, o filme de 83. Mas, por mais que as histórias, canonicamente ou cronologicamente, não tenham tanto impacto, um bom roteirista, ou alguém com uma boa história, vai produzir algo que seja interessante. E, por uma surpresa bem grande minha, esse encadernado, ele trouxe só histórias muito legais, muito divertidas, e foi uma bela de uma surpresa. Eu estava esperando me divertir, com uma história ou outra, de histórias bobinhas e tal, só porque é Star Wars, mas elas ampliaram, de certa forma, as visões. A gente tem seis histórias, mais uma adaptação do filme de retorno Jedi, uma adaptação muito diferente, que eu já mostro para vocês. Mas a gente tem, ó, os quatro favores, do Mark Guggenheim, Operação Endor, do Judy Houser, Ewoks, da Alyssa Wong, Disparo Mortal, do Alex Segura, Lando, da Stephanie Phillips, e a banda de Max Ribbo, do Daniel José Older. O Guggenheim, a Alyssa Wong, e a... acho que esses dois... são... os outros não. Esses dois, eles já trabalham com o cenário do universo Star Wars e tal, com esses universos expandidos. E o que a gente tem aqui? Bem, os quatro favores é uma historinha sobre um... um droide, um droide de tradução, né? Eu esqueci o nome do... mas é um cara que vai traduzir tudo pro Jabba. E não é um dos... um emprego muito seguro. Mas ele acaba sendo convencido... Bem, ele tem esse emprego de tradução e tal, e ele tá meio descontente com o trabalho, acaba encontrando com um outro alienígena que é todo cheio de... criar intrigas pra conseguir, né? vencer e tal, ganhar... ganhar crédito e ser um grande... um grande líder criminoso, que é o Siva Khan, que é um Twi'lek. Os Twi'leks, eles não são muito... não é uma das raças mais agradáveis no sistema da galáxia, muito distante. Mas, enfim, ele fala que... ele conversa com o robô, o androide, o androide tem que fazer três favores pra conseguir ser... ganhar a liberdade. E a gente vai acompanhar essa historinha que é bem interessante, e o final, ele vai se conectar de alguma forma com o Retorno do Jedi. Sem interferir no Retorno do Jedi, mas com alguma implicação. Ewoks, esses ursinhos carinhosos que vão aparecer no Retorno do Jedi, que é Ame ou Odeie, depois até ganharam dois filmes nos anos 80, ele vai trazer aquela ideia de... histórias em volta da fogueira. Então, três Ewoks vão contar três histórias. É uma narrativa muda, são... vai desde histórias mais bobinhas, mais bonitinhas, de aventura, e aí o desenho, obviamente, vai mudando. Tem essa outra raça que vive na mesma ilha... ilha... na mesma lua de Endor, que parece um... um Grinch. Tem essa história mais voltada pro horror, que é bem... é... tenebrosa, bem bacana. E tem essa história que é muito mais voltada pra aventura quase onírica. Histórias bem interessantes, divertidas. Divertidas mesmo. A narrativa do Lando é o Lando e o Chewbacca tentando salvar o Han Solo, tentando encontrar o Han Solo. Lembrando que esse período que a gente está em Star Wars, entre o Império Contra-Ataca e o Retorno Jedi, o Han Solo está congelado em carbonita e, bem, está viajando pelo espaço e a gente está vendo isso nas histórias de quadrinhos mesmo. isso aqui até se conecta com mais importância a cronologia. Passamos pra uma história Operação Endor sobre um engenheiro que vai pra ilha de Endor pra trabalhar numa... numa... é... em alguma coisa secreta do Império. E aí tem todo o desenvolvimento dele como um ninguém mais que acaba se envolvendo algumas coisas perigosas. A história Disparo Mortal ela vai envolver a... a coisa... como é que chama? Agora, a Momotma e ela está sendo... são... é menos de uma semana, acho que são quatro dias antes da... do filme mesmo do... do Retorno Jedi. A Momotma pode sofrer um atentado. A gente vai acompanhar esse... esse atentado. e por fim a gente tem a história da banda de Max Rebo. Aquela banda lá que... e eu devo ter contado de uma forma que ninguém entendeu porque ninguém entende mesmo. Mas essa banda ela sofre... mora em Tatooine e está sempre no bar que toda hora sai briga toda hora morre alguém inclusive da banda porque aconteceu um tiroteio e tal e o Max Rebo ele tem... ele não gosta do... do Jabba como ninguém gosta do Jabba e ele tem planos para enfrentar o Jabba de alguma forma. E... funciona é... é bizarro como funciona e essa daqui também corre em paralelo com o Retorno Jedi a gente vê alguns momentos algumas cenas. E para fechar o encadernado que eu falei que é uma história especial é que entre as edições de Star Wars né? que está no mensal Star Wars 30 e Star Wars 40 ou seja ao longo de 10 meses as capas especiais de Star Wars Caçadores de Recompensa Darth Vader e a Doutora Afra contam as cenas dos... do... do Retorno Jedi então vai lá a chegada do Vader andando até o Palácio de Jabba Max Rebo e sua banda o Palácio de Jabba vamos avançando um pouco mais aqui ó os planos do Omnion Antioqubar rebeldes na nave imperial todas essas capas das 4 mensais ao longo de 10 meses ou seja 40 páginas a gente vai acompanhar uma... um painéis que contam o Retorno do Jedi foi muito legal essa adaptação essa forma diferente de adaptar não tem balão nada só tem esses esses títulos aqui em cima e cenas que remetem ao filme e aí estão todas todas reunidas nesse encadernado então não são 6 histórias que dá 200 páginas mais 40 páginas contando mais uma adaptação do Retorno Jedi mas uma adaptação especial diferente que aconteceu pra quem colecionava as histórias nos Estados Unidos e aqui foram reunidas nesse encadernado enfim Canalhas Rebeldes e o Império é um encadernado que surpreendeu pra muito bem com historinhas que não tem muito impacto cronológico mas elas não são ignoradas pela cronologia elas encaixam de uma forma bastante orgânica bastante natural vale a pena pra quem gosta muito Star Wars pra quem está acompanhando os quadrinhos ou pra quem não está acompanhando os quadrinhos mas quer ler alguma coisa de Star Wars da série clássica isso aqui é acho que é uma boa é uma boa leitura não precisa ir atrás de nada pra trás pra frente os filmes se bastam e esse encadernado também acaba virando até um presente talvez pra quem não lê quadrinhos pra quem quer conhecer ou pra quem quer apresentar quadrinhos de Star Wars através de uma série fechada que vai remeter aos filmes clássicos bem esse foi Canalhas Rebeldes e o Império espero que vocês tenham gostado do vídeo comentem se vocês leram não leram gostaram tiveram curiosidade ou não a gente conversa nos comentários enquanto isso me sigam nas redes sociais arroba presta o lugar onde eu falo sobre filmes e séries tem o link da Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda bastante o canal a sempre trazer coisas novas coisas diferentes e vez ou outra tem alguma promoção nessas revistas mas pode comprar relógios celulares televisores computadores porque vai me ajudar bastante a trazer coisas diferentes quadrinhos diferentes pra conversar com vocês além disso tem o Fortaleza Quântica o podcast um dia amigos a gente fala sobre filmes séries e quadrinhos fazem entrevistas várias recomendações tá meio parado mas uma hora a gente retoma quando a gente tiver tempo de qualquer forma são episódios atemporais tem mais de 70 episódios eles são atemporais porque tem várias recomendações procure o Spotify ou qualquer outro agregador de áudio vou ficando por aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau 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 tchau